E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje tem informação boa pra você que tá querendo comprar joguinhos novos para suas férias, jovens, pois é. Alguns meses atrás, quando eu comecei minha parceria com a Nuvem, foi assim, velho. Eles me passaram antecipadamente a lista de todos os descontos que eles teriam no mês de janeiro, no mês que eu não lembro. Mas, qual que é a parada? A Nuvem agora vai ter uma maratona do dia 2 ao dia 16 com promoções normais. Tipo a Summer Sale da Steam, tá ligado? Ela vai ter a promoção deles normal e aí tem bastante desconto em jogo. Tem, mano, jogo com 50% de desconto, 100% de desconto. Mano, um terço do preço que você pagaria, por exemplo, na Steam. E aí a Nuvem, ela tá fazendo essa campanha, só qual que é a parada? A minha parceria com a Nuvem começou quando eles me passaram em primeira mão os dias de promoções especiais. Que o que que são? Vai ter cerca do dia 2 ao dia 16, vai ter 400 jogos em promoção lá na Nuvem. Então, de qualquer maneira, você vai ter que clicar no link pra ver, pra ver todas essas ofertas, tá? Elas vão ficar todos esses dias. Porém, alguns dias vão ter promoções mais agressivas. É surpresa. Então, qual que é a parada? Tipo, ah, pode ser que amanhã você entre. Hoje você entra lá e vai comprar, por exemplo, o South Park Stick of Truth. Na Steam ele tá 80 reais o South Park. Lá ele vai tá com descontinho. Então vai tá, tipo, sei lá, uns 20% de desconto. E aí vai ter um dia do mês, na verdade dois, né, de um dia pra outro, que o South Park, por exemplo, o Stick of Truth, vai tá com 75% de desconto. Então o jogo vai sair de 80 reais por 20, tá ligado? Então você pode comprar as promoções ao longo do mês, porém algumas datas são diferentes. Existem datas diferentes ali no meio, tá? Eu vou falar aqui as promoções até o dia 9 do set, que foi o que a Nuvem me passou em primeira mão, só pra Patifaria. Só pra vocês que me seguem. Então, tipo assim, as pessoas que compram normalmente e tal, tipo, essas pessoas não sabem. É uma surpresa a promoção. Mas como eu e a Nuvem temos essa parceria, eles me passam esse conteúdo antes, pra que eu possa passar pra vocês. Pra que vocês possam comprar o jogo pelo menor preço possível. Nenhum canal no YouTube mundial faz isso, só a gente. Então, vamos lá, sem enrolação, como eu falei, eu vou falar até dia 9, certo? E aí, como eu falei, entra lá, porque tem um monte de promoção, mas eu vou falar aqui as principais promoções, ok? As promoções que, mano, você não pode perder, porque o bagulho é muito foda, tá? Ó, hoje, você tem ainda hoje, até a noite, pra comprar o Evolve, tá com 55% de desconto. Amanhã, não, do dia 2 ao dia 4, então você já pode comprar o Tristead Fighter 4, tá com mais 50% de desconto. Remember Me, do dia 2 ao dia 4. Do dia 2 ao dia 7, o Fair Cry 4 tá em promoção. Do dia 3 ao dia 5, o Resident Evil 6 tá com quase 80% de promoção, são 76% de desconto. Do dia 3 ao dia 5, o Splinter Cell Blacklist vai tá com 80% de desconto. Dia 5 ao dia 6, o Civilization Beyond Earth, que é a nova versão do Civilization que eu tô louco pra pegar também, vai tá com 65% de desconto, né? Hoje, só pra vocês terem uma noção, vou falar do Civilization. Ele tá hoje na Steam por R$99,00 e ele vai sair nesse dia, no dia, como eu falei, dia 5 e dia 6, ele vai sair por R$34,00, tá? Então vocês já dão uma ligada no desconto. No dia 6, pro dia 7, vai ter o Total War Atila, vai tá com 42% de desconto. No dia 7 ao dia 9, o Assassin's Creed Blackslag vai tá com 75% de desconto. E no dia 9 ao dia 11, o Watch Dogs vai tá com 70% de desconto. Beleza, esses aqui são os que eles selecionaram, porque é o destaque deles. Tem mais alguns diferentes, mas eu vou falar pra vocês. Esses são, tipo, os tops, tá ligado? Tipo, jogos que você tem que ter, sabe os Bunch Haves? Se você não tiver algum desses jogos, vai comprar logo seus RL. E agora vamos, tem mais alguns joguinhos, por exemplo, o Borderlands The Pre-Sequel. Do dia 4 ao dia 5, ele vai tá com 65% de desconto. Life is Feld, que aliás é um jogo que eu tô louco pra jogar aqui no canal, mas eu não sei se vocês vão curtir, mas enfim. 58% de desconto do dia 5 ao dia 7. Do dia 2 ao dia 9, o Surgeon Simulator, versão de aniversário, vai tá com 75% de desconto. Ou seja, ele vai sair por 6 reais, 6,50, pra ser mais exato. Do dia 6 ao dia 8, o Assassin's Creed Rogue vai tá com 50%. Do dia 7 ao dia 9, Child of Light vai tá com 75%. Esse Child of Light é um dos jogos que você tem que terminar, e eu, por exemplo, não terminei. Muitos desses jogos eu vou comprar também, tá? É bom falar. Assassin's Creed Unity, no dia 7 ao dia 9, vai tá com 50% de desconto. Iron Bred vai tá do dia 2 ao dia 9 com 23% de desconto. Do dia 7 ao dia 8, Oceanhorn vai tá em desconto também. E do dia 9 ao dia 11, RPG Maker vai estar com 85% de desconto, beleza? Tem também o Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition, que vai tá com 70% de desconto no dia 10 ao dia 12. E, cara, essas são até as que eu falei, até o dia 9, não adianta falar muito além disso. Se vocês gostarem desse vídeo, se tiver bastante joinha, bastante favorita, bastante clique aí no link da nuvem, eu trago mais um vídeo desse, por volta ali do dia 9, tá? Eu trago com o resto das promoções, que ainda tem mais algumas. E, por exemplo, o Park of Stake of Truth, que foi um dos que eu falei, é o último, é o que fecha a promoção com 70% de desconto. Então, galera, não percam a oportunidade, nenhum youtuber no mundo faz isso, e eu aceitei, eu lembro que quando eu fechei a parceria com a nuvem, o principal motivo foi isso, foi poder passar as promoções de primeira mão pra vocês. Porque são promoções realmente boas, e são jogos que você tem que ter por um preço que você, mano, não precisa pensar na hora de pagar. Beleza? Gostou do vídeo? Gostou das promoções? Não esquece seu joinha, seu favorito. Nuvem, muito obrigado por mais essa oportunidade, é um bagulho que você não vê praticamente em lugar nenhum, e a nuvem sempre me disponibiliza isso. Eu fico muito feliz de ter essa parceria, porque como eu já falei, além de eles me proporcionarem jogos excelentes direto, eles me mandam jogos e tal, eles ainda dão esse voto de confiança em mim e em vocês, isso é muito da hora. Beleza? Maratona de Inverno, como eu falei, ainda tem bastante tempo, mas essas datas que eu falei em específico têm descontos especiais. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!